Fala galera do canal do Perna de Parceria, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de como é que é o quadro do canal Luquinha, fundo do perna de palco. Não, sem spoiler, que música vai ser? Não, o nome, o nome. A pão na raba. Cara, essa música está estourada. Nós mudou o cenário, né Luquinha, antes nós veio agora. O que é o cenário? Vai ter mais surpresa, mas está faltando o Gé do Sapéu lá, ele vai chegar logo logo. E você quer mandar um salve aí já, Gigante? Eu vou mandar um salve para todos os inscritos, para o Ricardo de Goiás, que jogou o pari comigo. Eu quero mandar um salve para a Lurdinha e para a Nathalina. E Silvio? Eu vou mandar um salve para a Carol do UFC lá do Rio de Janeiro, estamos juntos e a Nathalina. E Sérgio? Silvio? Aham. Então mandar um salve para todos os UFCs do gigante lá, rapaziada. É isso. Porque é muito aí, assim, não tem como... E galera, se você está vindo aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal. Esse é um quadro que a gente tem aqui e a gente grava vários outros tipos de vídeos, mas se você gosta desse tipo de vídeo já, comenta aí para a gente estar trazendo mais vídeos assim, galera. E comenta aí que música você quer que nós cante e dança aí também. Nosso cantor é o Safadinho. Estamos aqui com o Gustavo Tubarão. Aqui o Sérgio Berrantedo. 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 Olha lá nesse chão. Olha o DJ lá. Berrantedo. Olha o DJ ali. Cadê o DJ? O DJ. O DJ do Sapel está vindo e o... O DJ piseiro. O DJ piseiro. O caminhão tombou, promoção chegou. Uma bolinha aqui. Vamos apresentar aqui então. Aqui é o Gustavo Tubarão. Não, piscio. Gustavo Tubarão, já foi. Gustavo Tubarão. Piscio. O... O Serjão Berrandedo. Berrandedo. O Safadinho. Está chegando ali o DJ do Sapel. E o DJ piseiro. Vai, vai, dá um spoiler aí. Dá um spoiler aí do Toquim, vai. E o Zé do Chapeiro aqui chegou. O Zé do Sapel. O Zé, o Zé do Sapel. Minha coelhinha rosa chegou. Promoção gerou. Então nós vai ter que ficar mais perto. Aí, tem que comentar. Aqui na mão. Ó, aqui está a nossa JBL aí. Vai começar já? Vai, vai, vem, 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 vem. Vai começar, vai começar. Erei que eu vou contar então. Ei, deixa eu me organizar. Até a música chegar. Até a música chegar, não tem chão. Eu tô com saudade de te deixar louca. De beijar sua boca. Te chamar de safada. É só tapar na raba. Eu tô com saudade de te deixar louca. De ver sua boca. Te chamar de safada. É só tapar na raba. Vamos embora. Vamos embora. Tô com saudade, hein, galera. Eu tô com saudade de te deixar louca. De beijar sua boca. Te chamar de safada. É só tapar na raba. E ela fica louca. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade de te deixar louca. De ver sua boca. Te chamar de safada. É só tapar na raba. E ela fica louca demais. Mas eu tô com saudade de te deixar louca. De ver sua boca. De ver sua boca. É só andar de safada. Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu só tô falando R cudezcat Heета Heió 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 Heiness vai aqui o Arthur, vai aqui, tomou uma voadora no peito qual que é agora? batão de cerveja cereja eu bebo cerveja vai! batão de cereja vai! enquanto cerveja eu só tomo minha cerveja é batão de... é batão de cereja batão de... não lembrava dessa cama ai 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 eu vou ter te deixar o que? enquanto som no fardo eu não toque eu sou batão de cereja eu te amo a minha esposa você é minha princesa batão de cereja enquanto cerveja eu tomo cerveja enquanto cerveja eu tomo minha cerveja vai! 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 batão de cereja e vai!